Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, na minha opinião, quais seriam as melhores cidades para se viver, as melhores regiões para se viver aqui na Espanha. Eu estou fazendo esse vídeo porque há um mês atrás, mais ou menos um, dois meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre todas as comunidades daqui da Espanha e muitas pessoas começaram a me perguntar, eu vou deixar aqui em cima o vídeo para vocês acompanharem, e muitas pessoas começaram a me perguntar qual era a região que eu preferiria, qual seria a melhor região para se viver aqui na Espanha. Então eu vou falar para vocês a minha opinião baseada nesse tempo que eu moro aqui, nesses praticamente 18 anos que eu vivo aqui, e uma opinião minha, claro que outras pessoas podem pensar de outra forma, mas é olhando os principais pontos importantes, na minha opinião, eu olhei esses pontos como sendo os mais importantes para mim, então eu quero repassar para vocês. A primeira comunidade que eu indicaria para vocês virem morar, volto a dizer, baseada na minha opinião, eu como, depois de viver muitos anos, eu nasci em São Paulo e vivendo muitos anos ali, nessa cidade tão grande, eu quando cheguei entre Portugal e Espanha, eu pensava que eu não iria me acostumar, porque aqui era tudo muito mais tranquilo, a região que eu estava não é comparado com São Paulo, e hoje em dia, depois de estar morando tantos anos assim, em uma cidade bem mais calma e tranquila, eu me acostumei muito mais, eu acho que a qualidade de vida é bem melhor, então eu coloco essa primeira comunidade como sendo a primeira, colocando em primeiro lugar, por não ser uma comunidade onde as cidades não são tão populosas, não é que não tem tanta gente, mas aí tem um excelente nível de vida, a quantidade de trabalho, o desemprego aí é bem mais baixo comparado a outras regiões, e eu também coloquei essa comunidade, porque as escolas, a educação pública é ótima, e o serviço hospitalário é considerado como o primeiro da Espanha, então, no meu ponto de vista, por viver em uma cidade, em uma região, não é que tenha cidades que não são tão populosas, eu escolhi a comunidade do País Basco como sendo a primeira região, a melhor região para se viver aqui na Espanha, e foram por esses motivos, sim, que eu coloquei para vocês. O serviço hospitalário é considerado por todas as pessoas aqui na Espanha como o primeiro lugar, é muito importante a gente estar em uma região, em uma comunidade, em que a parte de serviço público hospitalário seja excelente, então, se você resolver optar por morar nessa região, nessa comunidade, e com certeza, para as pessoas que escolherem o País Basco, vão ser atendidas de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito eficaz, comparada com muitas outras comunidades daqui da Espanha. Eu também coloquei o País Basco como sendo a primeira comunidade, porque a gente tem um baixo nível de desemprego, então, comparado com outras comunidades, a comunidade do País Basco é uma das melhores nesse sentido também, em que a gente pode ter mais facilidade de encontrar trabalho, porque o nível de desemprego aí é mais baixo. E eu coloquei também a comunidade do País Basco como a primeira, em relação ao sistema educacional. Embora as crianças que vivam aí tenham que aprender o idioma eusqueira, que é o idioma próprio da comunidade, embora as crianças que estudem na comunidade, em todos os colégios da comunidade do País Basco, eles tenham o eusqueira como uma matéria, é como se fosse o inglês, mas é a língua eusqueira, que é a língua do País Basco. É um idioma que é muito difícil, é bem complicado de aprender, mas uma criança que começa a partir, se começa a estudar desde pequenininho, assimila ele como um outro idioma qualquer. Eu acho que esse é o único ponto, assim, mais negativo, se alguém já tem filhos um pouco, que já são mais velhos e que tenham que se mudar para essa região. Vão ter que aprender, sim, o eusqueira, mas mesmo tendo esse ponto que não é tão positivo, merece muito viver aí nessa comunidade. Voltando a falar para vocês, as principais cidades da comunidade do País Basco é Vitória, São Sebastião e Bilbao. Eu vivi em Vitória por quase 10 anos, é uma cidade que é muito linda, é muito verde e, enfim, é um lugar muito bonito de se viver. E onde a gente tem uma excelente qualidade de vida. Um ponto negativo que poderia ter, além desse ponto que eu falei sobre o idioma, seria o preço dos aluguéis, que também é um pouquinho mais elevado. Mas você colocando no papel todos os benefícios, não é? De ter uma saúde, a melhor saúde da Espanha, de ter um nível de educação muito bom para os teus filhos, eu acho que merece a pena quem está pensando mudar para o País Basco. A única coisa que pode ser mais difícil para você, aguentar o frio, porque aí é uma região que é bem fria, mas se a pessoa vem preparada, com certeza é uma região linda e muito boa para morar. Em segundo e terceiro lugar, eu vou colocar para vocês, por a facilidade de encontrar trabalho, eu vou colocar para vocês a comunidade de Madrid e a comunidade da Catalunha. Madrid, onde a gente tem a capital, claro, a comunidade de Madrid, onde está a capital Madrid, e a comunidade da Catalunha, onde está a cidade de Barcelona. São as duas maiores cidades daqui da Espanha, e com certeza é muito mais fácil encontrar trabalho em uma dessas grandes metrópoles, que estão dentro dessas duas comunidades. A desvantagem que eu encontro hoje em dia seria da gente viver em uma região, por exemplo, se você vai morar em Barcelona ou em Madrid, em uma cidade que tenha muita gente, e hoje em dia, eu digo, volto a dizer, para mim, eu olho muito mais por viver bem em uma cidade que tenha a quantidade, que não seja uma grande cidade. Eu hoje em dia olho muito por esse lado, mas falando para vocês, e muita gente que vem para cá com essa vontade de encontrar um emprego e assim, então, aí tem muitas oportunidades. A gente está falando das duas maiores cidades daqui da Espanha, a gente está falando em duas regiões que têm um nível altíssimo de turismo, então, com certeza, a gente pode encontrar trabalho em diversos ramos. É muito mais fácil a gente conseguir encontrar trabalho em duas grandes cidades do que ir para uma região que seja um pouquinho menor, não é? Que seja mais tranquila, mas que também a oferta de trabalho não vai ser tão grande. Então, por isso que eu coloquei a comunidade de Madrid e a comunidade da Catalunha como sendo entre a segunda e a terceira melhor região para se viver aqui na Espanha. Um ponto muito importante a respeito da comunidade da Catalunha, e que na minha opinião seria um ponto negativo no sentido de que se eu tenho filhos e tenho que me mudar para essa comunidade, escolho essa comunidade para viver, é que, igual na comunidade do País Basco, aqui na comunidade da Catalunha, o idioma que é falado nas escolas é o catalão, e é muito mais presente do que o eusqueira. Na comunidade do País Basco, a gente tem como primeiro idioma, na maioria das escolas, o espanhol, e nas icastolas, que são as escolas públicas, é que eles utilizam, sim, o eusqueira como primeiro idioma. Já na comunidade da Catalunha, muitas escolas, mesmo sendo públicas ou consertadas, quem não sabe a diferença entre esse tipo de escola, eu vou deixar também aqui em cima um vídeo para vocês acompanharem. O idioma principal é o catalão. O catalão é uma mistura do espanhol, tem algumas palavras em francês, e alguma coisa que parece, alguma palavrinha ou outra com português. Mas é um idioma que é totalmente diferente. Então, a pessoa, imagina, quem tem filhos com idade escolar já mais avançada, tem que ir para uma escola que o idioma principal é o catalão, seria um ponto negativo, na minha opinião. Agora, se a pessoa está mudando para essa região da Catalunha, não tem filhos, ou então os filhos ainda são pequenos, não estão em idade escolar, nesse caso já não seria um ponto negativo. É um ponto, por um lado, poderia até ser visto como positivo, porque era um idioma a mais que a criança ia aprender. Mas eu queria deixar aqui presente para vocês, porque é um fato muito importante para que vocês também levem em conta na hora de ver qual seria a melhor comunidade, qual a comunidade que mais se adapta ao teu estilo de vida e a da tua família. Agora, eu falo por mim, não é? Eu colocaria a comunidade de Castile Leão. E por quê? Por causa da cidade que eu vivo, que é Valladolid. Vocês que me seguem há mais tempo, sabem que eu adoro viver aqui. Para mim, eu não coloco Valladolid como a primeira comunidade, por isso, em relação ao emprego, o País Basco lidera. E em relação também ao sistema de saúde e educacional, a gente também está um pouquinho para baixo do País Basco. Mas tem a facilidade da gente estar muito perto de Madrid. e eu volto a dizer para vocês, em alguns vídeos, as pessoas que já me acompanham há mais tempo, eu já falei isso, tem muitas pessoas que vivem aqui em Valladolid e trabalham em Madrid. Por essa facilidade, a gente tem o trem AVE, que é o trem de alta velocidade, e a gente, daqui de Valladolid até Madrid, a gente tem uma hora em trem. Então, muitas pessoas fazem isso, pegam o trem de manhã, vão para Madrid, trabalham em Madrid, e voltam para cá, para Valladolid. E como Valladolid está na comunidade de Castile Leão, eu colocaria para vocês a comunidade de Castile Leão como a quarta comunidade melhor para se viver. A gente, na comunidade de Castile Leão, também tem outras cidades que têm uma qualidade de vida que também é boa. Tem Burgos, que também é uma cidade que já é mais industrial, a cidade de Burgos. E também tem a cidade de Salamanca, que é uma, a parte da cidade é muito famosa, por causa da Universidade de Salamanca. Então, na parte, para quem vem, algum estudante ou assim, a região, a cidade de Salamanca também seria uma ótima opção, porque é uma, é uma universidade muito tradicional daqui da Espanha. Mas como região, seria a região de Castile Leão. Agora, falando para pessoas que gostam mais de, de um clima, mais de, de sol, porque muitas vezes no Brasil a gente é acostumado com esse tempo de sol e assim, é muito difícil a gente chegar aqui e se acostumar com esse clima de frio. Então, eu indicaria para vocês a comunidade de Andalucía, onde está a cidade de Sevilha, que é um ponto, é uma cidade que também é muito turística, então, nessa parte de trabalho, na parte turística, seria mais fácil da pessoa encontrar trabalho, sim. E é uma, a parte sul da Espanha é uma região onde é mais movimentada, onde tem mais festas. então, se a pessoa, ao mesmo tempo que quer vir para um, para um novo país, mas também não abre mão de, de se divertir muito e ter um ótimo clima, então, a comunidade de Andalucía seria ideal para vocês. Eu também posso falar sobre a comunidade em Islas Baleares, no Mar Mediterrâneo. Aí, nessa comunidade das Islas Baleares tem a ilha de Ibiza, que é uma ilha que é muito conhecida também no Brasil. e nessa época, na época do verão, a gente também aumenta muito o turismo nessa região. Então, com certeza, justamente nessa época, para quem gosta de muita festa e para quem gosta de muita agitação e procura trabalho nessa região, nessa área, melhor dizendo, de turismo e assim, essa comunidade das Islas Baleares, principalmente, a ilha Ibiza, seria ideal para você. e também tem a comunidade e tem as Islas Canárias. É um arquipélago, não fica no continente europeu, ele está para baixo, está na... parece... olhando no mapa que pertence à África, mas são ilhas que pertencem aqui à Espanha e também é uma outra forma de vida, é uma forma mais tranquila, a modo mais festeiro, é uma forma mais clean, vamos dizer assim, de se viver, mas não são regiões que a gente tenha um alto nível de sistema educacional e também sistema hospitalário. Para o norte, eu também indicaria para quem gosta mais de montanha, para quem gosta mais de estar em uma região mais tranquila, são as comunidades da Galícia que faz fronteira com Portugal, a comunidade de Astúria, são regiões que são voltadas mais para a pesca, então a pessoa que se identifica mais com esse clima, com essas atividades mais pesqueiras, que gosta mais dessa região mais montanhosa e é também uma parte mais tranquila, seria uma comunidade ideal para você. A comunidade da Extremadura é uma região voltada muito para a agricultura, então se a pessoa gosta, se identifica com a agricultura, aí sim, tem muitos trabalhos, principalmente na época da azeitona, só que aí a época da colheita da azeitona entre cuidar, limpar das árvores e assim, são mais ou menos seis meses durante o ano de trabalho, mesmo nos olivais, nas terras onde estão as oliveiras, as árvores da azeitona, só que a pessoa é uma região que é pouco povoada e o salário também é inferior, mas para alguém que se identifica que quer uma vida mais tranquila e que não está buscando um salário, está procurando um salário mais elevado, mas sim, busca mais esse contato com a natureza e viver nessa parte assim, mais rural, mais agrícola, a comunidade de Extremadura seria para você. Bom, gente, eu acho que olhando por todas as comunidades, eu falei para vocês as que eu mais me identifico, as que eu indicaria para alguém olhando, não é, para a situação da pessoa, vendo como é a pessoa, qual região que ela combina mais, então, por isso que essas foram as comunidades que eu quis mencionar aqui para vocês e eu espero que eu possa ter ajudado. É claro que eu volto a dizer, essa é uma opinião própria, não é a minha opinião, pode ser que vocês encontrem outras pessoas que tenham outra opinião, que tenham um estilo diferente do meu, mas essa é a minha forma de ver em quais seriam as melhores comunidades para uma pessoa que está no Brasil que quer vir para cá poder escolher para morar aqui na Espanha. Bom, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!